Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui tá a novidade que saiu no jogo E que todos estavam aí aguardando, esperando ansiosamente sobre a área VIP, certo? Liberou aqui galera, vou explicar para vocês como que funciona Cara, não vou expressar minha opinião sobre isso neste vídeo tá? Só vou mostrar para vocês mesmo como que vai funcionar essa área VIP Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de opinião minha sobre isso daqui Deixem nos comentários que eu faço um vídeo separado Esse aqui vai ser só para mostrar para vocês aí como que funciona, beleza? Então vamos clicar aqui ó, atualizou sozinho, não veio atualização na Play Store nem nada tá? Quando você abre as mensagens aqui galera ó, ele vai aparecer aqui a área VIP Pode ver que já tem algumas coisas aqui, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso tá? Acabei de abrir o jogo aqui e olha aí galera como é que vai funcionar o VIP ó Status VIP inativo, faça uma compra para obter o status VIP Ou seja, se você já gastou no jogo, se você já gastou, eu não vou, mil reais, dois mil reais você não vai ter acesso aí tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui neste vídeo Valeu lembrar que eu só vou informar aqui como que funciona esse status VIP aqui para vocês, beleza? Acesso, área VIP no local, posto de gasolina VIP 1 tá? Acesso a Roda da Fortuna e acesso ao mercado negro Valeu lembrar que isso aqui só vale por dias, é limitado tá? Você não vai ter VIP para sempre não tá? Vou mostrar mais aqui ó E visual VIP exclusivo para a mochila ok? Então você vai ganhar aqui uma mochila VIP Aqui tem o status VIP 2 ok? Reforços diários na barraquinha de comida de rua Aumenta em 10% a experiência recebida tá? Eu não sei se é uma experiência do personagem porque eu já tô no level máximo tá? VIP 3 Seleção de itens raros no mercado negro Reduzem 10% o custo de energia para viajar na desolação tá? Aqui no mapa global Aumenta em 10% a velocidade de produção nas bancadas tá? No mapa global, quando você vai produzir as coisas VIP 3 é bom aqui ó VIP 4 Aumenta em 100% as recompensas na Roda da Fortuna tá? E reabastecimento diário de mantimentos médicos na enfermaria Aumenta em 10% a experiência recebida Não sei se é uma experiência do personagem tá? VIP 5 Acesso a bancada de reparos Ó então tem a bancada de reparos no jogo aí A gente não sabe como é que vai funcionar se vai reparar É com certeza vai ser arma, roupa Só que você vai ter que pagar pra isso tá? E reduzem 10% E valendo que você vai ter que pagar Tipo praticamente todo mês Pegar o VIP 5 Você vai ter que gastar bastante Tá? Só informando aí E reduzem 10% o custo de energia para viajar na desolação Aumenta em 10% a velocidade de produção nas bancadas Provavelmente deve juntar né? O VIP que tem os benefícios anteriores Por exemplo Junta 10 lá, 10 lá, 20 aqui A gente não tem Eles não deixaram muito bem explicado isso daqui E visual VIP exclusivo pra motocicleta tá? Que é essa motocicleta aqui Que pra mim eu sou mais a que eu tô usando Beleza? VIP 6 Aumenta em 100% a duração de reforços de comida de rua Isso aí é tudo lá na área VIP, tá? Melhorias nos mantimentos médicos recebidos na enfermaria Aumenta em 10% a experiência recebida Ok? Não sei se vai juntar isso daí E seleção especial no mercado negro Reduzem 10% o custo de energia para viajar Cara, então se você juntar tudo isso aqui Você vai andar de graça no mapa né? Pelo que eu tô vendo Aumenta em 100% as recompensas na roda da fortuna Melhoria nos mantimentos médicos recebidos na enfermaria E 10% de experiência Vai até quando isso aqui meu filho? VIP 9 Aumenta em 100% a velocidade de produção das bancadas Caraca! Aumenta em 10% a velocidade de produção das bancadas de isolação Reduz a energia Aumenta em 100% a recompensa Você vai receber a skin aqui e tal Traje VIP exclusivo para o personagem No VIP 10 galera VIP 10 Aumenta em 100% o efeito de reforços Isso aqui é para quem gasta no jogo Quem gasta muito dinheiro no jogo Prestígio Acesso a região restrita da área VIP Arma indestrutível especial disponível por 1 hora por dia Itens de cadáveres escondidos e escondidos em locais neutros São entregues em depósitos especiais na área VIP Cada nível VIP após atingir o nível 10 estende em 24 horas o prestígio e concede um giro extra na roda da fortuna Ou seja galera Você vai ter que gastar muito Mas muito mesmo Eu vou comprar Galera Que nem que eu não estou falando Eu não vou expressar minha opinião aqui sobre isso Eu só vou mostrar aqui como que funciona Eu vou comprar um pacote aqui o mais barato que tem Para eu poder estar mostrando aqui para vocês Essa área VIP O mais baratinho aqui que eu achei foi esse aqui Que vai que eu dou sorte de pegar esse Esse cofre aqui Eu vou realizar a compra aqui rapidinho e já volto com vocês Então galera já efetuei aqui a compra Pode ver que uma caixa dessa daqui Ó ganhei a mochila Ó já ganhei a área VIP tá Com uma caixa dessa daqui Deixa eu abrir essa aqui Para ver se 20 cordas Ah se dá na rapé É Tá eu não queria Eu queria mas não queria Se é que vocês me entendem tá Então qualquer caixinha que você comprar dessa daqui Que nem eu comprei 10 Cada um vai dar uma pontuação A madeirinha aqui até que está compensando Mas 20 pontos 30 pontos Tá ó Se você gosta de comprar aqui Aproveita que está a promoção Aqui das 50 pontos Beleza Moedas aqui ó Aí você vai ver no seu jogo aí A quantidade de pontuação que dá a cada um Ok Beleza então Então olha ali Conseguimos Liberou aí ó O cidadão aqui Ele saiu da frente Tá ó E agora a gente liberou a área VIP aqui por cima Mano Agora vamos ver o que tem aqui É garoto ó Conseguimos entrar na área VIP Vamos ver ó Item obtido Cara eu nem sei o que eu tinha aqui Deve ter sido um kit médico tá Deixa eu tirar todas as minhas coisas aqui das mensagens Deve ter sido um kit médico Ou água Sei lá Ih rapaz Tá cheio aqui Pronto Eu já sei mais ou menos o que eu tenho aqui na mão 20, 10 Certo Aqui é bancada de médico né Deve ter recebido alguma coisinha aí Aqui comida Provavelmente não vai ter acesso Olha não é que tem acesso Tá Mas só que você Ó Tem os levels aqui que dá pra você comprar as coisas Mercado negro Tá ó Aqui level 3 do VIP Então level 1 do VIP você vai ter acesso a essas coisas aqui ó Comprar essas coisas aqui certo Level 7 E vai aumentando Não tem mais nada Tá E atualiza em não sei quantas horas aí Beleza É Não vou comprar nada aqui agora tá Só pra mostrar Aqui Aqui que é a área médica ó Requer nível 4 Tá Pra você poder tá usando esse Essa daqui é a área especial Tá galera Ó aqui a skin ali ó Como é que é Cara eu nem gostei dessa skin não Falando a verdade ó Gostei muito Se for aquela skin eu não gostei muito não Comentei o que vocês acharam Não vou ficar dando Só vou mostrar pra vocês aqui ó Item obtido Farm shop Ganhamos uma cenoura tá galera Uma cenoura Deixa eu ver Item obtido Ganhamos mais uma Ó dá pra pegar mais de uma vez galera Vamos ver aqui quantas vezes dá pra pegar Item obtido Ah dá pra pegar várias vezes Tá ó Ganhamos duas cenouras Vamos clicar aqui pra ver se vem mais alguma coisa Então ó Item obtido Eu acho que foi água mesmo então Tá galera ó Isso é 7 É aqui é água Dá água Então aqui eu acho que você pode pegar quantas vezes você quiser Não sei se tem o limite Vamos pegar aqui bastante ó Mas pegar água Nossa Tá conseguimos pegar um monte de garrafinha de água aqui Legal né Que legal Aqui também Não sei se tem um limite Peguei várias vezes aqui Vocês estão vendo ó Tá Vamos clicar aqui pra ver se tem limite Se eles informam se tem algum limite É Acesso Acesso a rota da fortuna Acesso ao mercado negro Duração Olha aqui galera ó 6 dias Eu tenho Isso daqui ó Tá vendo ó Agora eu não sei como é que vai ser a área A outra área aqui Se vai desbloquear Vamos clicar aqui no No dúvida Ó Você clica aqui não acontece nada Tá ó Clique segura Quando o tempo acabar seu progresso VIP ficará salvo Mas o bônus ficarão indisponíveis Indisponíveis Fazer compras na loja do jogo e reativa seu status VIP Ao atingir VIP 10 você pode obter prestígios infinitas vezes Tá Ao ativar prestígio o status VIP fica sem limite de tempo Ok Então se você Acho que chegar no level máximo aqui no de prestígio Tá Já era Acredito que foi isso É que fica pra sempre né Então se você Dá pra você Dá pra você Ter permanente Se comprar né Confirma aí se alguém fez isso daí ó Requer nível 2 Tá Não tá liberada essa parte A moto aqui Tá galera ó Ó a moto como é que ela é Comenta aí se vocês gostaram da moto Ok E aqui Tá O armazém E vamos ver aqui a roda da fortuna Bem Tentativas Uma a gente tem aqui por dia né Vamos abrir isso aqui Pra ver o que vai vir Haha Ganhamos 5 moedas aí tá galera Então daqui a 9 horas A gente consegue tá Utilizando Este recurso novamente Tá Então vamos voltar lá pra base lá galera Pra gente ver essa mochila tá Com o novo skin de mochila Vamos voltar lá na base Então eu cheguei aqui na base galera Vamos aqui no guarda roupa Ver esse modelo de mochila Aproveitar o ícone novo aqui ó E olha aí como é que é a mochilinha Deixa eu aproveitar aqui e colocar O novo que a gente ganhou também De Hello In Certo E olha aí como é que fica a mochila Tá galera Beleza A mochila VIP aí Ok Pra vocês poderem ver aí Certo E a skin aí A skin de Halloween Digamos né A skin de Halloween Beleza galera Então Essas foram as informações Essa área VIP aí A gente consegue permanente Pelo que eu vi Mas só se você Gastar bastante No jogo E qualquer uma dessas Outras áreas aqui Que você comprar Vai ser O duração ali Finita Tá Então galera Tamo junto Peço que você Deixe o seu like Aí pra fortalecer O vídeo É muito importante Se inscreva no canal Não esquece não Galera Que isso ajuda bastante O desenvolvimento Do canal aqui E é gratuito Tá galera Você ajuda aí De uma forma Gratuito O canal A crescer Beleza Então tamo junto Um grande abraço E fui Tchau